Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esquecer Fala que é demais essa saudade Fala que esse amor te faz viver Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me perguntar Traga flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Pode ser o zinato Vamos tentar os cem anos Talvez esse tudo der certo Depois te amo outra vez Pare de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história com você aqui Pare se quiser me perguntar Traga as flores desse amor que um dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Pode ser um sinal Pode ser um sinal Vamos tentar os cem anos Talvez esse tudo der certo Depois te amo Te amo outra vez E outra vez E se o beijo ainda encaixar E outra vez Te amo outra vez Te amo outra vez E outra vez